O espetáculo da bateria marcou o início do vestibular de medicina da Universidade de Rio Verde. Com quase 15 mil inscritos, a edição de meio de ano atraiu candidatos de todos os estados brasileiros e demonstrou mais uma vez que a UNRV conquistou o coração do Brasil. Eu já conheci alguns amigos que estudavam aqui, que tinham falado sobre boas referências. E aí, quando eu voltei a ajudar para a medicina, foi uma das faculdades que entraram no meu top 5 pela estrutura, pelas políticas e pelo método de estudo também. Então, me agradou. Eu escolhi a UNRV por causa da mensalidade que chega a ser mais em conta para a minha família e também pelo fato da estrutura estar cada vez melhor para os alunos da faculdade. A UNRV me surpreende em diversos aspectos. A estrutura da faculdade é excelente, os professores e a acessibilidade que a gente tem de estar próximo de casa e ainda assim ter uma faculdade espetacular como essa é algo essencial. Eu escolhi a UNRV pela mensalidade, uma mensalidade bem em conta e pelo local, um local bem bom. Também eu fiz vestibular ontem, a faculdade é muito boa, muito grande e eu gostei. Minha expectativa está alta, com fé em Deus eu vou conseguir. Eu escolhi a UNRV porque Rio Verde eu achei uma cidade muito harmonizada, uma cidade com o pessoal muito comunicativo e a estrutura da escola também, um ensino muito bom que você veio falar bastante coisa. Estamos falando do maior número de inscritos da história da UNRV nos vestibulares de meio de ano. São aproximadamente 15 mil inscritos. Até sexta-feira nós temos prova para cada um dos nossos campos. E é interessante a gente ainda manifestar que esse é um dos maiores eventos da cidade de Rio Verde. Toda a rede hoteleira com 100% da sua ocupação, restaurantes e bares trabalhando aí numa ocupação que gira a economia da cidade de Rio Verde. E nós, aqui da instituição, estamos muito felizes em receber cerca de 15 mil famílias ao longo desta semana.